Gente, vamos pensar um pouquinho. Todo mundo diz que Deus é bom o tempo todo, certo? Ok. Então, vamos pensar. Uma pessoa boa, você diria que uma pessoa que só ajuda quem quer e quando quer, e se quiser, é uma pessoa boa? Não, você não diria. Mas dela, assim, quando você diz que você precisou dele numa hora e ele não lhe ajudou, aí os outros dizem, ele tem seus propósitos, né? Ele é bom o tempo todo. Aí uma pessoa, aí quando uma pessoa também diz, ah, quando eu mais precisava, Deus me ajudou. Só que essa pessoa parece não considerar que esse Deus que a ajudou, ao mesmo tempo em que a está ajudando, deixou de ajudar milhões de pessoas que talvez estivessem mais necessitadas do que ela. E dependendo da urgência, da necessidade de uma pessoa, eu não posso demorar em atendê-la, tenho que atendê-la imediatamente, se eu tiver como ajudá-la. Não é verdade? Então, vamos pensar bem, não é pra gente rever esse conceito de dizer, Deus é bom o tempo todo? Se ele só ajuda a gente se ele quiser, quando ele quer? E se ele só ajuda quem ele quer? Bom dia a todos!